Durval Responde, aquele momento onde a sua dúvida vira a nossa... Não pode concluir essa frase aqui, porque hoje eu tô um pouco... Eu tô com um pouco ruim de... De analogia. E aí, irmão! Não, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Não, então, eu ia. Só que falhou total aqui. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. A sua dúvida é o nosso momento onde podemos extrair aquele... Complexo, muito complexo. Não, a extração do conhecimento se deve à mineração da dúvida. É isso ou não? Como? A extração do conhecimento acontece com a mineração da dúvida? Nada a ver. Não? A extração... Não, mas por exemplo... Ninguém conhece as duas palavras, extração e mineração. Não é? Tá junto, não tá ligado? É um bagulho muito elevado pro... Não, mas por exemplo, você tá minerando ali e você vai extrair algo, certo? Você é um minerador. Sim, sim. Entendeu? Então você tá minerando a dúvida e extrai o conhecimento. Aí você lapida o quê? Deixa pra lá. 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 Não, eu também tô tentando aqui e não deu. Então, Felios. Eu selecionei algumas perguntas aqui. Inclusive, você deve estar olhando aqui os dois helmets. Bell, Star e tem uma promo luxo pra você. Eu vou entrar com o vídeo da promo e eu estou com camisa de mão comprida. Significa que foi feito outro dia, mas não que ele deixe ele ter o valor desse dia. Falou, Felio, Tio Guedá, ou vem a viseira, pelo amor de Deus. É sério, é sério, é sério, é sério. Chupa essa promoção aqui. Bell Star comprou o capacete e vai levar o produtor de coluna. Já tá incluso. Você sabe, às vezes você compra um casco Luxus e falta grana pro produtor de coluna. Ah, mas o que é o Bell Star? Não é o ProStar, desculpa. É o Star, hein? Eu falei certo no começo, mas eu vou enrolar ele aqui agora. Esse foi a inspiração pro ProStar. Ele é o mesmo casco, tricomposto. Compensação, ele tem eyewear, então quem usa óculos fica luxo. O forro, ele é mais confortável que o ProStar, inclusive. Então o capacete foi a inspiração e vai falar assim, ah, vamos fazer um top do top do top do top do top do top. Fizeram o ProStar, mas você não vai perceber, esse aqui é nervoso. Tanto é que ele tava, ele era o principal da Bell. Então, puta num capacete. Desculpa, não sei se podia falar isso num vídeo pro ou assim, mas às vezes pode ficar mais próximo. Tá ligado, né? Então beleza, é o seguinte. Bell Star, tanto essa pintura como Ilha dos Homens. Campo de visão gigantesco. É chique demais. Se você quiser depois põe no comentário, eu faço um review dele. O protetor de colômbio que você vai levar na compra do casco. Nucleon KR1, que ele tem efeito memória, level 2. Esse aqui é aconselhado pra pista. Por quê? Porque você vai ver que ele tem regulagem também na altura da cintura. Top Mind. Ou o Nucleon KR2, que é o mesmo esquema, porém não tem regulagem na cintura. Então você vai ver que ele é um protetor um pouquinho mais ereto. Mas dá pra usar na pista normal e tal. Isso aqui é um pelo a mais pra visar um conforto na hora do desconforto. Tá? Então os dois tem a mesma função, mesma proteção. Porém esse aqui te permite a regulagem embaixo. Então você pode escolher tanto entre o KR2 e o KR1. Beleza? Volta pro Duval Responde. Félio. O André é Macedo, Macedo? O André é Macedo, Macedo. Ele meteu aqui, ó. Ele meteu aqui não, ele falou aqui. Porque meteu aqui fica um pouco estranho, né? Ele falou aqui. Fala Durvas, espero que você esteja bem. Tô bem. Gostaria de uma sugestão sua referente à troca de pneus. Tem um MT-03, modelo novo e ela veio como Deus da marca MT-0. Provavelmente é o Sportec que vem nela. Nunca tive esses pneus e não sei se é azar ou não, mas esses pneus furam demais. Só no meu pneu de trás estou com três remendas. Todos vulcanizados. Vulcanizados inclusive que a gente usa no solo das botas e tal, não sei o que. É bem feito. E hoje apareceu mais um. Para andar, gostei de pneu, mas francamente eu detesto borracharia. Se eu trocar por um par de pneus Pirelli Sport Demon, será que é melhor para uso da cidade? Será que um pneu mais duro resistirá a pregos e parafusos? Acho que tem que trocar de pneu. Espera aí, espera aí, espera aí. Tinha este pneu na cabeça 300 e nunca peguei um prego sequer. Aguardo seus comentários. Um forte abraço. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte. Esse pneu resiste a pregos? Qual o pneu que a gente pode usar? Você tem algum pneu de ferro aí para recomendar? Um colete na opinião de uma prova de pregos. Kevlar? Kevlar? Kevlarzinho? Kevlar, Aramita. O S-Army coloca ali em volta e vai, né? O Félio, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Tem três remendos no pneu. Vou para o quarto agora. O filho, para com isso aí meu. Macarrãozinho, remendinho e tal. Macarrão só para você comer na mesa. Você pode escolher quatro queijos, bolonhesa ou alho e óleo. O remendo é band-aid que você põe na pele se você faz um corte. No pneu de moto, você tem dois pneus só, não é carro. Não faz nem macarrãozinho nem nada. É só para tipo assim, puta, furou o pneu na emergência, você passa na bolacharia para chegar em casa. Chegou em casa, troca o pneu imediatamente. Não dá para brincar, entendeu? Independente de ficar puto, caralho, arrumei esse pneu agora lá lá lá. Mas minhas vezes por um pneu, 500 conto, 300 conto, 400 conto, sei lá eu, 600 conto, 1000 conto. Você perde uma perna, perde um braço, perde a moto, gasta 5 para arrumar a moto por causa de 1000, tá? Porque você ficou puto. Eu acho que daí você tem que ver a região que você está andando, dá uma olhada lá nos guaxias, vê se eles não estão jogando o pego, o parafuso no chão, para dar aquela clientela, porque não é possível, cara. Ou você é um imã de prego, entendeu? Pode ser, também tem um monte de prego também. Então somos todos X-Men, mas meu, pelo amor de Deus, cara, não fica com esse negócio de macarrãozinho, troca pneu, troca por outro pneu. Sport Demon, que você me perguntou, ele é mais rígido que o Sportec e que o Diablo Rosso 2. É, só que assim, pros na cidade, eu tive o Sportec, mas bom, vai bem pra caraco. Mas não porque ele seja um composto único que ele vai segurar prego e parafuso, ou sei lá eu, o que mais tem, caco de vidro. O que que você quer? O que que é? Falei. Não, não, não. Pode, pode, pode concluir. É só o terreiro que ele está andando aqui. É, não, deve ser. A borracharia, eles gostam de jogar o peguinho. É. Não falando da classe trabalhadora dos borracheiros. Não, não, não. Tipo, tem borracheiro que é bom. Não, não, em qualquer área. Qualquer área, tem profissional bom e profissional ruim. E o espero. Já vou olhar aqui para os caras cair em capacete e comprar outro. É, então. Então, aí é o seguinte. Wellington Oliveira. Compra da minha próxima moto. FZ6 2009. Muito antiga? Interrogação. Esse é o assunto. Salve Duval, sou grande fã do seu trabalho. Kevin está aqui do nosso lado também. Sempre acompanho o canal desde o começo. E sempre segui teus conselhos. Aliás, eu quero te falar uma coisa importante. Você que gosta do Duval Responde, eu meio que me lembrei agora. Desculpa aqui. Não posso passar essa falha. Dia 7 de novembro agora, terça-feira, estaremos no LM9, Avenida Lavandisca, 1519. Vamos fazer um Duval Responde ao vivo. Vamos falar da Orande, de KTM e sortear ingressos para o Salão das Duas Rodas. Então, se você gosta, não precisa ser do clube, não precisa ter uma KTM, não sei não. Você precisa de gostar de moto. 7h30 da noite, dia 7 de novembro, uma terça-feira. Ou seja, eu saio da Motosprint, que eu estarei gravando a review, e irei direto para o Leandro Mello falar com vocês em live. E eu aguardo você. Tá bom? Vamos bater um papo bacana lá e a sua dúvida respondida veio. E o ingresso será sorteado para quem estiver no local. Tá certo? É isso aí. E é, que nós vamos fazer um café da manhã aí também. É logo. Agora que eu me lembrei. Será que um especialzinho... Será que a gente vai fazer um especial de 100 mil inscritos? Pode ser. Fazer alguma coisa luxo? Vamos fazer aqui o... Então aguarda. Não, aguarda, aguarda. Vamos pensar nós e a gente faz um negócio luxo. 100 mil inscritos. Se inscreve aí, curte, compartilha e arrepia. Eu acho que eu vou votar desde o início, né? Ficou confuso, porque eu me lembrei do negócio e tal. Voltando. Wellington Oliveira. O assunto, compra da minha próxima moto. FZ6 2009. FZ6 2009. Muito antiga. E aí, Robert. Olha aí, ó. Mais um louquinho aqui, ó. Salve, Eduval. Sou grande fã do seu trabalho. Sempre acompanhei seu canal desde o começo e sempre segui seus conselhos. Agora é chegada a hora de pensar um pouco sobre a minha próxima moto. Ou continuar na minha moto mesmo. Antes, deixa eu contar um pouco a minha história. Temos aqui um e-mail, uma bela carta. Essa carta poderia ser a Magna Carta, mas é um pouco maior que a Magna Carta. Comprei uma linha 250R há 6 meses. Super satisfeito. Com a moto. Foi a minha primeira moto e aprendi bastante com ela. Porém, a paixão por moto só cresce e gostaria de subir de categoria para uma 4 cilindros. Mesmo tendo pouco tempo de moto. Inicialmente, a ideia de já pegar uma moto com a cilindros com 6 meses de moto é uma boa pergunta, visto que estou numa moto com 2 cilindros. Inicialmente, respondendo essa pergunta inicial, não existe um tempo certo para você trocar de moto. Tudo varia com o seu cérebro, primeiro. A partir do momento que você troca de moto, você tem que saber que vai ter que se acostumar com essa moto. Vai ter que conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vai ter que mudar um pouco os estilos de pilotagem que você tem. Cada moto é uma moto e tem as suas características. E se dar o tempo, né? Então, se você for fazer um rolê de estrada, ou track bay, etc. Você está num grupo de amigos, as vezes os caras vão mais rápido que você. Não queira competir quando você está iniciando com a moto. Porque vai dar lona, você vai cair e vai se machucar. Então, precisa criar aquele feeling, aquela coisa, para daí você saber o quanto ela freia, o quanto ela acelera, como é que são as reações. Isso você adquire com o tempo. Não pode falar um mês, dois meses, três meses, seis meses, dez anos, tal, não sei o que. Eu, por exemplo, estou sempre aprendendo. Mesmo com a Z6, estando com ela há dois anos. Enfim, então, se eu ficar dez anos com a Z6, eu vou estar aprendendo com a Z6 durante dez anos. Então, não chega um tempo assim. Então, vai do seu bolso, tal e tal. Então, não dá. Cada ser humano é um ser humano. Cada um tem o seu tempo. E não existe um tempo certo. É que a Phaser, ela é um motor de R6. E ela gira em alto giro. Então, é um motor que você tem que aprender a andar em alta. Então, ela existe um pouquinho, entendeu? Ela é rápida, ela é arisca. Então, tem essas coisas assim. Mas, enfim. Se a resposta de cima for sim. Então, ela depende. Pelo tempo não dá para fazer. Mas, pela sua cabeça. Se você sentir com o Phaser dar um próximo passo, também financeiramente falando. Sim. Gostaria de saber se vale a pena pegar uma moto 2009 com uma Phaser ou uma Bandit 650 nos anos atuais. Muito antiga. Phaser, Phaser, Bandit, Bandit. Eu tive uma Bandit 650. Amei a moto. E gostaria de ter pegado uma Phaser na época. Só que a Phaser na época, ela era 36 ou 37 pau. E a Bandit saiu por 29 alguma coisa. Ainda com um ano de seguro pela João Toledo. Na época, eu peguei na promoção. Então, eu peguei. Só que a Phaser já é um falho de alumínio. A Bandit é aço. A Phaser tem um motor de R6 ali. Então, ela tem uma tocada um pouco mais agressive. A Bandit tem uma tocada mais touring. Ela é uma moto um pouco mais... Ela é muito mais confortável que a Phaser, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se você levar a esportividade, vai ser uma moto que ela é mais andalzão. Ela chacoalha um pouco mais. Ela tem uma transição um pouco mais lenta, caraca. Mas é uma moto muito gostosa de se pilotar. Então, são duas motos que apesar da mesma categoria, o apetite da Phaser para devorar curva e rigidez de quadra é muito melhor que a da Bandit. 2009 é o seguinte. Já está antiguinha, né? Então, por exemplo, vou usar o exemplo do Robert de novo. Ele comprou a moto lá. Você viu que ele está se fudendo. Cada hora acontece alguma coisa. A moto é antiga e é caixa de surpresa. Entendeu? Por mais que o antigo dono, ele fala que cuidou da moto, é difícil. O que é acordar da moto? É trocar com o manual? Ué, tipo, puta, troquei a cada dois mil km de óleo e filtro. Puta, cada um ano troquei óleo de bengala. A cada seis vezes o final troquei óleo de freio. Putz, pastilha sempre vendo. A hora já estava um pouquinho pra morrer, troquei. Líquido de arrefecimento sempre olhando o nível. Então, é um cuidado a mais. Por quê? Porque moto usada, o cara lavou ali, passou um chiquitinho na moto, fica linda. Você bate o olho e fala, nossa, a moto é zero. Só que você não sabe se é zero, entendeu? Quem olha cara, não olha HIV. HIV não tá na parede. Ninguém fala que você tem. Mas é, então, é isso aí. Então, meu, 2009 é... Não tenho não. Então, relaxa. Então, relaxa. Agora já foi, Kevin. Saúde é o que tem, graças a Deus. Não, mas, mano, tipo, é uma vez só, relaxa. Não dá nada. Moto véia, irmão, é caixa de surpresa, tá? O que que é o legal do Moto véia? É, você paga já a desvalorização que ela teve. Com o tempo, se você for revender, você pede menos dinheiro. Só que o dinheiro que você economizou, ao invés de comprar uma moto zero, é o que você pode gastar de manutenção, dependendo da caixa de surpresa que você pegar. Tchugueta. E se a resposta da pergunta de cima for não, não pega nem a Phaser nem a Bandit, então, entre as duas, tem que ver das duas qual que você gosta mais, mas se você quer ser mais agressivo é a Phaser, se você quer ser mais bonitinho é a Bandit. Com quanto tempo, com a Ninja, você julga que estaria preparado para uma cota de cilindros? Então, essa pergunta aqui eu já respondi em cima. Então, tudo depende de você, tá bom? Não tem um prazo de tempo. É lógico que jamais, por exemplo, estou um mês com a moto e agora vou trocar. Então, isso é muito rápido. Mas, vamos dizer então que já que você gosta de tempo, falando em tempo, você vai chover, você vai fazer sol, seis meses está legal. Meio semestre aí, em meio semestre acontece muita coisa. Paulo Silva Ferreira, acho, que no Ferreira não saiu. Falador, vai together. Venho mais uma vez consultar o oráculo das duas rodas. Caralho. Vai ter que lamber minha mão então, igual o Vikings, tá ligado? Minha dúvida agora é quantas motos para aprendizado. Eu comecei com uma Bró 150. Depois de um ano com uma moto, passei para a CBR 450 em 1995. Que B.O. que você comprou, hein? Puta, meu pai teve uma dessa aí mesmo. Puta, meu. Reformei a moto e estou um ano com ela. Porém, quando eu vou fazer curva com ela, eu fico com uma aflição de derrubá-la e perder tudo que eu fiz na reforma. Portanto, vou vendê-la para adquirir uma moto aí, caralho. Para adquirir uma moto mais nova. Graças a Deus, velho. Portanto, vou vendê-la para adquirir uma moto mais nova que seja mais fácil de restaurar em caso de queda e também com a manutenção mais fácil. Voa aqui uma babinha. Como eu gostei muito dos meus tempos de bros, devido ao belíssimo as fotos que temos no Brasil. É, tem que ser moto até eu mesmo. Estou pensando em uma motarde. Por isso, estou analisando a compra de uma Lander X. Você considera uma boa moto para aprender a fazer curvas ou acha melhor uma Ninja 300 por ser uma moto Speed? Ela não é Speed, tá? Eu poderia participar do seu curso de pilotagem com uma dessas duas motos? Lander X ou Ninja 300? Ou ele é direcionado para qualquer galera de acelerada maior? Desde já, agradeço sua atenção. Abraço e sucesso tanto no canal como na vida é nós. Obrigado, meu filho. Olha só, você pode tanto... Onde você vai, Caminho? Ah, você está no teléfono. Entendi. Olha, você pode tanto com a Lander X quanto com a Lander R quanto com a Ninja 300 fazer o curso de pilotagem. Tem um brother nosso que fala com a Phaser e o que você precisa é a evolução do cara. Uma Phaser 250. 250 é o suficiente para você estar fazendo o curso. entre a Lander X e a Ninja 300, pensando em Urbano, eu sou muito mais uma Lander X. Eu acho, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Que a moto Trail, ela é mais prática para você aprender a pilotar. Por quê? Estou falando de pilotar esportivamente? Não. Estou falando de pilotar a moto. Porque você fica mais ereto. Então, o guidão fica mais rente. Você está com o braço mais 90 graus. Você está em uma posição mais relaxada. Ela tem um curso de suspensão maior, então ela é mais confortável. Ah, mas eu penso em track day. Quero fazer na capoava. Quero um alas do TIC. Quero um ECPA e tal. Aí, realmente, a Ninja vai fazer mais alegria para você. Beleza? Então, tudo vai depender do seu uso. Quanto ao curso, qualquer uma das duas, você vai estar bem servido para aprender lá o que eu preciso te passar. Se é que você quer fazer o curso comigo. Está livre para escolher o que você quiser. Vitor Hipólito. Hipólito é irmão do Diego Hipólito, tá ligado, né irmão? É um negócio meio que é assim. Bom dia, DC. Primeiramente, parabéns pelos vídeos. Sou novo no seu canal e tenho visto os seus vídeos e aprendi bastante. Em breve farei compra na Moto Sprint. Aí, ó. Em breve fará compra na Moto Sprint, irmão. Vitor Hipólito. Vai vim aí. Ele vai vim entrando de acobacias. Igual o Diego Hipólito. Vai vim na estrelinha. Estamos esperando essa visita. Entra virando cambalhota, por favor. Isso é o Vitor Hipólito, velho. Suas dicas me fizeram querer comprar itens de segurança de melhor qualidade. Capacete HJC, por exemplo. Muito bem, filha. Não os baratos e ruins. Muito bem, filha. Você vê que não sou o que estou falando. Mas não quer dizer que todo barato é ruim também. Tá, filha. Vamos lá. Mas fica tranquilo. Eu entendi. Eu captei. Você está no segmento de raciocínio certo. Estou numa curva. É, peraí. Vamos lá. Sou novo com a moto e tenho três dúvidas. Muito bem. E ele pede desculpa pelas três dúvidas, se for bestas ou óbvias. Você não sabe pedir desculpa de nada. Eu gosto que são três dúvidas. Poderiam ser quatro, cinco, seis. Já falei isso, mas são só três. Estou numa curva em velocidade padrão e vejo que houve um acidente no meio da mesma. Como devo parar na curva para não me acidentar com um acidente ou frenagem? Não sei se a moto pode escapar na frenagem. Então a primeira dúvida é, no meio da curva, se você estiver inclinado e frenar forte, a frente vai fechar e vai escapar. Se você frenar leve, a frente vai afundar e vai te levantar. A moto ela levanta, ela sai do curso, ela espalha. Se você frenar a traseira, ela também vai escapar. Então infelizmente não existe uma mágica de você estar no meio da curva pendulado e tal, e precisar frenar e parar com ela inclinada e tal. Você vai ter que botar a moto de pé, ver onde você vai, que não seja em cima do acidente, e frenar, 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 frenar. Se pegar um trecho de terra vai ter que soltar um pouco o freio, mandar um cross matando na embreagem e tal, e vai embora. Acontece que, o que que eu falo? Se você consegue ver o final da curva, viu um acidente ali, não fica focado no acidente. Fotado, focado. Olha para onde você precisa ir. Puta, tem um espaço ali, é ali que eu vou passar. Pendula, tal, vem e passa ali. Entendeu? Se você olhar no acidente, você vai no acidente. Não existe mágica. Frenou inclinado, caiu. Se a curva for cega, entre em uma velocidade segura, bem mais lenta do que você faz, porque você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. E aí, se você precisar frenar, você está com menos velocidade, a moto vai parar. Se você precisar levantar, você está mais lento. Você já está, não seja, não está tão inclinado. Então é mais seguro. Curva cega, se você não conhece, mesmo conhecendo, pode dar merda. Tá? Pode vir um carro ao contrário, pode vir não sei o que, pau e já era. Então, curva cega é loteria. É meio que destino, vamos dizer assim. Não tem jeito. É um momento, é na hora, se tiver algum outro louco do outro lado. É... Infelizmente, por isso mano, vamos sair e tirar um sinal da cruz. Pede para Deus te abençoar no seu rolê, o caraco. É... Seja uma pessoa do bem, faça as coisas boas, que você só vai colher coisas bem. Né? Porque assim... É... O plantio é facultativo. Mas a colheita é obrigatória. Então é isso aí. Então, é... Essa é a minha dica. Você gosta, né querido? 2. Estou comprando minha primeira moto XTZ Crosser 150. E não sou conhecedor sobre motor e manutenção. Aconselho eu seguir o manual ao pé da letra e fazer minhas manutenções na Yamaha? Sim. 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 Por quê? Porque lá os caras vão te orientar bonitinho. A única coisa que você pode usar daqui é o óleo. Trocar cada mil. Beleza Kevin? Tá de acordo ou não? De acordo. Beleza. Troca cada mil. Se o manual te recomendar já trocar cada mil óleo e filtro, troque óleo e filtro. Óleo de frio 6 meses. Óleo de suspensão cada um ano. E as manutenções podem seguir o manual. Que você vai ser feliz, a moto é boa. E... É nessa pegada aí mesmo que você vai. Siga o manual e seja feliz. Penso em fazer o seguro. Moro em SP. O que você acha? Ficaria em torno de dois mil reais para o meu perfil. Seguro completo ou roubo e furto? Grande abraço. Fique com Deus. Logo aprenderei o famoso bordão dito nos vídeos. Que é o time together. É, dá. Ah, filho. Segura... Porra... Isso é foda, né? Tem que fazer, meu. Tá sobrando os dois malandros? Faça. Porque, meu. De repente você batulhou tanto para ter essa motinho. Aí você tá pagando as parcelas. Os caras te levam ela embora e você tá pagando aí, entendeu? E fica sem moto e ainda pagando parcela. Então, se cabe no bolso, chama do seguro completinho. Entendeu? Se, puta, não dá, faça só roubo e furto que é o principal, entendeu? É... É isso aí. Faça. Faz. Faz seguro. Não sei quanto que tá valendo a moto. É... O seguro aqui em São Paulo é caro pra caralho, precisando de moto, velho. Porque... O que que a gente tem aqui? Tem um negócio falando aqui, né? Tem, tem. Mas é isso aí. A dica que eu posso te dar é... Não para a moto sempre no mesmo lugar. Se tiver estacionamento, paga um estacionamentozinho. Toma cuidado. Não faça uma coisa rotineira. Tranquilo. E cuidado com as regiões e os horários que você anda. Ou seja, faça o seguro, né? Beleza. Vamos aí? Último. Saideira? Saideira? Beleza. Vai. Vou pegar um mais recente aqui. Rafael Santos. Dinamômetro versus realidades e pneu. Dinamômetro versus realidades e pneus. Tudo beleza? Cara, finalmente quero parabenizá-lo. Parabenizá-lo pelo canal, pois sou novo no mundo das motos. Já aprendi muitas dicas com você. Velho. Estou com duas dúvidas e gostaria de saber se você pode esclarecê-las. Primeiro. Há dois meses adquirei uma CBR600RR. 2008. Ela tem escapamento esportivo, filtro esportivo, velas iridium e rapid back. Estou achando um tesão a moto. Né? Ela é muito gostosa mesmo. Essa CBRzinha é tesão. Porém, não tive coragem e audácia de fazer um top speed nela. Relaxa, filho. Dois meses. Calma. 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 Tá? Tá tranquilo. Mas coloquei no dinamômetro para ter uma noção de quanto ela estaria dando de final. E o resultado foi 302.2KM. Uma cesseidas. Caralho. Aí vem minha dúvida. Pô, até eu. Onde você tá testando essa moto aí? Esse dinamômetro aí? O que que é? Um Nelson Rubens dinamômetro? Isso é foda. Dyna Nelson Rubens Preparation. Nós não mentimos, mas aumentamos muito. Uhum. Eu aumento, mas não invento. Qual seria mais ou menos a variação de diferença de velocidade de dinamômetro para real em uma pista? Pô, esse dinamômetro aí total, irmão. Eu não conheço nenhuma CBRz60 no mundo que deu 302.2KM. Caralho, Galio. Mas nem trazendo kit RC, olha. Meu Deus do céu, hein. Filho, é o seguinte. Num dinamômetro, você tá em... Tudo depende também da configuração do dinamômetro, tá? Tem muita gente que sacaneia dinamômetro aí. Você fica feliz achando que puta que pariu. Melhorou pra caralho, ó. Melhorou só na telinha lá. Mas, filho, o negócio é o seguinte. Num dinamômetro, você não tem vento, você não tem arrasto, você não tem atrito com o solo, seu peso, desnível, tantas coisas. Então, você tem lá, tem atrito com rolo e tem um vento lá simulado. Que é certinho no RER ainda, se tiver a pressurização. Então, a variação é grande, tá? Por exemplo, no dinamômetro, minha moto já deu 289. Ela mal passa de 261 e no GPS ela vem 245, 247 no vácuo, 243 sozinho no vento. Então, fica nessa variável. Então, tipo, isso aí que você tá vendo já há um momento, esquece. Sempre a moto vai dar mais do que na realidade, tá? Então, não se baseia nisso não. 302 que gera. Pode ir, pode ir. Surreal. Impressionante. Parabéns pela compra, viu? Essa 2008 aí. Ó. Linda. Isso é motor de Moto2. Olha lá, porque nem no Moto2 os caras estão dando uma dessa aí. Não tá dando esse final todo. Não chega nisso, não. A segunda dúvida é a seguinte. Quero trocar os pneus da Moto2. Procuro por um pneu que me dê segurança em curvas e que seja bacana também para rodar no centro da cidade e em estradas finais de semana. Me recomendar o Michelin Power RS. O que você acha? É um pneu bom? Tem uma durabilidade muito superior ao Diabo Supercorsa SP1? É... Olha, eu não usei esse pneu ainda. Inclusive, eu vi que ele tem até medida para Dukezinha. Talvez até depois teste ele. Durabilidade? Tem. A galera falou que tá gostando muito desse pneu e tem durado bastante. Tem um brother que anda comigo aí e o cara tem gostado muito do pneu. Assim como teve outros brothers que tomaram esfrega luxo com esse pneu. Então é meio relativo. Mas é um pneu bom. É um pneu já considerado de uso esportivo. Então você vai se divertir bastante. Ele é bicomposto. O meiozinho dele é duro. Uma borracha bem gostosa na lateral. Pode ir que você vai gostar. O pneu é bom. Você vai se divertir. Tem um brother meu que tá andando como eu te falei. Urbana. Estrada. O cara tá adorando. E o pneu tá durando. Então vai que você vai gostar desse pneu aí. Pretendo colocar na Duke. Tá. Mas entre eles o SuperCost CP1. Se falar assim do que que eu confio mais. Eu confio no SuperCost CP1. Porque eu não testei ele ainda. Se eu testar eu vou falar assim. Puta não. Vai que o pneu é legal. Tá. Desde já agradeço a sua atenção. Por estar sempre me ajudando com o seu canal. Que Deus te abençoe sempre. E observação. Joga essa dúvida no Raspond por favor. Félio. Então tá jogado. É isso aí. E filhos. Eu vou encerrar por aqui. Que o pneu já tá bem longo. Let's take the followers. Espero que você tenha gostado. Aguarda o próximo do Val Respond. Rádio não dá. E eu espero você dia 7. Às 7h30 lá no Leandro Mello. Tá. É Moema. Lavandisca. 15h19. E é isso aí. Tchau.